Sabe de uma? Eles podem até votar em você, querida, porque você é boa de persuasão, você sabe disso. Mas a Vanessa tem um carisma popular, entendeu? E quer dizer que eu não tenho carisma esse tempo todo na Casa da Barra? Não, você tem muito carisma, sobrancelhando o teste. Só que é o seguinte, eu acho que mesmo você ganhando, só pelo bem do entendimento, eu vou marcar a Vanessa. Eu vou marcar a Vanessa. Você me enganou. Eu vou marcar a Vanessa. Você tá fazendo desacreditado. Porque no fim das contas, querida, você acha que você é uma vilã, mas a única vilã na Casa da Barra tem nome. Chama-se Maia. Entendeu? Desacredite. Dê continuidade do que você disse. Eu não vou dar, não. Viu? Esse é o bom de ser o dono do jogo. Sabe qual é o melhor do ser o dono do jogo? Olha pra mim. É porque você pode mudar as regras. Apanhe as suas calcinhas agora. Apanhe. Isso. Apanhe. Ei, você quer ser marcada? Ei, você quer ser marcada? Essa é da Vanessa. Apanhe com o dente. Apanhe com o dente pra ser marcada. Apanhe com o dente. É a da Vanessa. Vamos. Apanhe com o dente. Isso, sua cachorra. Isso. Isso. Diga, Vanessa rainha. Você não está de volta. Vanessa rainha. Você tem uma casa pra rebocar, não é, querida? Você tem uma casa pra rebocar. Você tem uma casa pra rebocar. Isso. Então você precisa de seguidores. Então, afinal, você vai ter só o chão e não vai ter o teto. O jogo virou, querida. Vamos, apanha tudo. Vamos. Cuidado que sobra a pinta. Baixa a bola. Não, maior que eu. Eu sou uma cascavel, querida. Você que não percebeu ainda. Isso. Isso. Olha só, tá caindo as coisas. Cuidado. Cuidado. Entendeu? Vai embora, vá. Gente louca, desequilibrada. Isso. Apanhe tudo, apanhe tudo. Vou arrumar minha mala. Vou me retirar dessa festa. Na verdade, eu acho que vou chamar a rainha aqui pra dizer umas coisas a você. Minha rainha. Oxe, a única. Você vai chamar aquela selvagem. A única que consegue roubar sua coroa. Aquela mulher que não toma banho. Entendeu? Você antes, aquela rainha absoluta da Casa da Barra. Chegou Vanessa. Olha só quem diria que uma menina do dia Zé Pã ia tirar a rainha de Bianca Nicola. Foi, não foi? Eu preciso dar um fim a essa oportunidade desse sucesso dela. Então, querida. Faça o seguinte. A vista seu look verde e entregue conteúdo hoje pra, no mínimo, você ser marcada também. Vanessa, vem cá. Vem cá. Aqui. Vem cá. Vem cá. Ó. Você será marcada. O seu Instagram aqui na Casa da Barra. As pessoas votaram em Bianca Nicola, mas eu acho que você é merecedora desse arroba. Com certeza que é um macho desse. Faça o apoio pra ela. Não é isso. Pai. E isso quer se Smith e killer o specializinha perder todos nós, velho. Eu quero que você tenhaadomo nossoaggerade e Plaid outra guerra. Obrigado.